Música Olha só quem tá retornando aqui no canal Eu tô postando alguns vídeos com leve atraso esses dias Vamos lá, deixa eu contar a epopeia que foram esses dias sem postar vídeo Eu posto praticamente vídeos diários, pelo menos um vídeo por dia E o que aconteceu nos últimos 20 dias? Eu peguei uma virose terrível, não conseguia ficar na frente do PC há muito tempo Minha placa de vídeo deu pau Tive um problema com a energia aqui no meu apartamento Foi tanta coisinha que aconteceu, tudo ao mesmo tempo, que complicou minha vida Mas agora eu tô de volta E dessa vez com a placa de vídeo nova Eu fui obrigado a trocar A outra placa de vídeo tava dando crash no jogo o tempo todo Eu achei que era a otimização ruim do jogo do Ubisoft Mas na verdade o problema era na minha placa de vídeo mesmo Eu achei que era um problema Vamos lá, vamos recolher os Spoils aqui E vamos seguir, agora com tudo no ultra, tudo no máximo Primeiro deixa eu ver pra onde que eu vou né Eu tenho algumas missões aqui, deixa eu ver habilidades, será que eu tenho dois pontos Domador de animais, era esse que eu queria pegar? Esse aqui é três, eu vou pegar esse arremesso avassalador aqui pra poder chegar no guerreiro mestre Essas missões aqui, então deixa eu ver uma missão pra eu fazer Todos os olhos sobre nós Cefeto posicionou arqueiros em pontos elevados e de toda a cidade para servirem como seus olhos Mate os arqueiros Beleza, essa é a mesma que nós vamos fazer Agora eu tenho que achar a missão né Devem ter uns quase 20 dias que eu não jogo Assassin's Creed Eu já estou notando algumas mudanças aqui, eles estão dando um tiquezinho Tá vendo, quando você encontra as coisas, eles botam em amarelo e dão um tiquezinho Continuar finalmente com o detonado de Assassin's Creed Tá perto ou vou a pé Vamos lá, missão mate os arqueiros de Cefeto Cefeto ou Cefeto ou sei lá Cinco de seis arqueiros batidos? Ah, falta só mais um pô Só falta mais um arqueiro Eu vou ter que relembrar alguns comandos do jogo Porque realmente 20 dias é... parece que não Mas é bastante tempo pra você esquecer algumas coisas Agora quem são os arqueiros de Cefeto? Será que é aquele carinha lá em cima? Eu acho que é ele mesmo Ei, você! Pare! Você aí, pare! Devo tomar cuidado agora Com isso, fechei os olhos de Cefeto Beleza! Mais uma missão feita Tem as escamas do crocodilo e a hiena A hiena é o quê? Vai a Gizé pra encontrar com o informante E saber mais a respeito dos seus alvos Beleza! Vamos fazer missão a hiena Ah, eu não... Essas aqui são as pirâmides de Gizé, eu acho Eu não vim aqui ainda Olha as pirâmides de Gizé ali Olha as pirâmides de Gizé ali O jogo tá lindo mesmo Agora que eu tô jogando aqui E no máximo, tô podendo ver isso melhor Tinha alguma coisa por aqui E cadê? Já que eu vou passar por ali Já vou nesse ponto de interrogação Ah, lá embaixo Tá bom Ah, lá embaixo E cadê? Ah, lá embaixo E cadê? Cia é um Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A grande esfinge? Ah, é porque a esfinge é bem próxima das pirâmides de Gizé, né? Deixa eu ver se eu acho a esfinge aqui. Cadê ela? Ali estão as pirâmides de Gizé. Eu acho que são as pirâmides de Gizé, né? Aqui, esfinge. Olha que massa. Para achar a hiena, primeiro tenho que falar com o Meret, o contato do Apolodoro. Ele é um comerciante aqui neste mercado. Bem-vindo ao Bazar do Meret, viajante. Então, o que achou? Então, suma. Ah, ainda não terminei. Você é cego. Não tenho mais nada para mostrar. Mas tem muito para falar. Sobre a hiena. Ah, engraçado. Na verdade, esse aí é o artigo mais caro de todo o meu acervo. É engraçado. Pagamento adiantado. Pague Meret para descobrir mais. Tá, vamos lá. Vamos pagar. Você tem condições de fechar o negócio? Tommy, que preço absurdo. E o que você pode me dizer? Hiena. Não é o verdadeiro nome dela. Calma, calma. Foi só uma piada meio ruim. E onde eu a encontro? O nome dela é Caliset. Um favor. Apolodoro, alguns clientes levaram meu cavalo após um desentendimento. Estão em uma pedreira ao sul daqui. Leve meus homens. Recupere meu cavalo. E te darei o que você quer. Ah, não entendo como você acabou conhecendo o Apolodoro. Você vai recuperar ele. Então, vamos lá. Se o Apolodoro ainda quiser meus serviços. Aqui estão os homens. Subam nos cavalos aí. Isso. Vamos recuperar. Você é amigo do Meret? Ah, quase. Ele é um aliado necessário. Meret raramente tem aliados protetores. Ele não confia nas autoridades. Mas paga bem. E poucos pagam aqui em Gizé. Nem a areia na sua mão merece confiança. O que você pode me falar da hiena? A tal de Calisete? Basta uma palavra para sermos devorados. Boa tentativa. Vamos. Preste atenção. Temos um cavalo a resgatar. Nossa, olha. Caramba. Olha a diferença da poeira. Da poeira e da fumaça quando você está jogando no máximo aqui o gráfico. Tem uma entrada secreta. Tem uma entrada secreta ali. Tem uma entrada secreta aqui. A entrada secreta é onde? Tem uma entrada secreta. Tenho que tomar cuidado por aqui. Não, não era para fazer isso. Meu Deus. Meu Deus. dır... Não era para fazer isso. Pegu. Não podemos deixá-lo. 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 Esses caras são muito doidos. Quem está atirando? Não vai escapar. Não podemos deixá-lo. Não podemos deixá-lo. Não podemos deixá-lo. Não podemos deixá-lo. Esse cara não me encher a paciência. Não pode deixá-lo. 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 Porra! Ei! Pule! Dá para vocês ficarem quietinhos e não chamarem a atenção de ninguém? Pelo amor de Deus, hein! Tchau, tchau. O cavalo tá ali embaixo, só que ainda tem uns guardinhas aqui, tem que pegar esses guardinhas. O cara tá lutando lá embaixo. Mas eu vou te dizer um negócio, é muito burro. Mas morra a fraca! O que? O que? O que? O que? Sai daí, cara! O que? 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 Cobram minha fuga Meu Deus Cobram minha fuga Cobram minha fuga Bora pra balinha Cobram minha fuga Ai caramba Deixa o inimigo do lado de fora Você voltou Olha só Quem diria Você se esqueceu de me falar que eles eram bandidos Ah, foi um lapso Ah, ótimo Mais forte que o meu Pensei que tinha dito que era seu Ah sim, mas é claro que é Você me ajudou muito, meu amigo Então cumpra sua parte do acordo Eu cumpro o que prometo Mas preciso de mais um favor Ah, cansei dos seus jogos Tudo bem A hiena mora em uma caverna Atrás dessas colinas Dia e noite Ela arronda o deserto coletando sílica Preciosas lágrimas dos deuses Sobre o que aconteceu com aqueles que interferiram É melhor não falar Se me mandarem mais uma viagem inútil Suas orelhas vão sentir mais do que minhas palavras Prometo mil vezes Não lucro nada ao desafiar você Tente não morrer Nossa, eu tô muito desacostumado ainda com os controles Vai demorar um pouquinho No começo vai ser meio assim Me batendo um pouco E depois volta ao normal Tchau Tchau Tchau